Hehehe, olha só que vidão Israel de Souza, eu sei do dia na comunidade deve estar com inveja, né? Hoje é sexta-feira, dia de brincadeira e olha só a situação que me colocaram aqui, o xeretino, hein? Hoje a produção do nosso programa e do nosso quadro também vai fazer brincadeira com todos aqueles que passaram pelo nosso programa durante a semana aqui em Termas de Gravatal. Ó gente, esse programa tá bom demais, Su! Hehehe! Zulamar, nasci aqui em Gravatal. Olha, Gravatal é uma cidade maravilhosa, né? Muitos turistas vêm nos visitar, mas tá precisando um pouco mais de investimento para a área de lazer, né? Trazer alguma coisa para envolver essa juventude, a criançada, para tirar um pouco de outros caminhos, né? Ahn... sei lá, eu acho que não tem lei. Você acha que não tem lei? Não. Aqui é a cidade do oeste, né? Sem lei. É. Eu acho que mais atrações turísticas. Atrações turísticas? Isso. O que, por exemplo? É, algum tipo, mais tipos de campeonato, talvez, ou sei lá, algumas coisas que atraem mais turistas, porque só as águas a gente não tá me suportando. Só isso. O meu nome é Julita. Eu vim fazer compras, eu moro em Tubarão. Pra mim, ela é ótima. Ah, pra você é ótima. Comércio aqui também, o preço, o atendimento, tudo é bacana? Por isso que eu vim de Tubarão até aqui. Júlia, você é comerciante aqui, né? Sim, faz 16 anos, mais ou menos. Então, como é que tá a cidade aqui? Se tá boa, precisa melhorar? O que você acha? Pode falar. Eu acredito que agora, com o vice-júnior e prefeito Nardo, com certeza a Gravatal vai melhorar pra todos nós. Com essa mudança agora, eu acredito que vai mudar muito mesmo. César, estou passeando. Eu sou do Paraná. Veja bem, eu cheguei hoje. Estou admirado com a tranquilidade e a beleza. Entende? Santa Catarina, por si só, é acolhedora para quem visita, sempre foi. Miorar pra ficar melhor. Miorar pra ficar melhor. Pra piorar não adianta, né? Pra piorar não adianta, é. Olha, falta muito pouca coisa, né? Porque aqui já é um lugar muito legal, muito bom de se morar aqui. Excelente mesmo. Não, a reclamar, nada. E elogiar? Tudo. Tudo? Tudo. Tudo de bom. Karina, mora em Brasso do Norte. Eu acho uma cidade maravilhosa, pra falar a verdade, se eu pudesse moraria aqui. Se fosse pra escolher um lugar pra construir, morar, construir família, com certeza seria aqui. Não que eu não goste de Gravatal, de Brasso do Norte, mas é que a qualidade de vida de Gravatal, que Termas do Gravatal oferece, eu acho privilegiada, né? Pela questão das águas, das piscinas. Eu sou sócia aqui do Aquativo, faço hidroginástica aqui no Hotel Internacional. Aproveito bastante o espaço. Venho muito aqui nos eventos culturais, aqui na Concha Acústica. Tem vários amigos que tocam, tem banda, frequento o café, tô indo na Ilha Biquíni. Muito bom. Só tenho a falar bem. Olha só. Já conhece eu ou não? Já conheço. Ah, então é mais fácil, né? Já vi uns programas aí, Brasso do Norte, Sound de Gero. Ah, então tá certo. Eu sei que tem o garoto que faz programa. Como é teu nome? Evandro. Evandro. Já ouvi esse nome. Já vi? É. O que você acha dessa cidade que deveria ter pra melhorar? Pra melhorar? Acho que teria que estar mais desenvolvida, né? Achei que tá um pouquinho atrasado, mas é uma cidade muito boa de viver. E tá encaminhando tudo. Reforma na avenida, ensinamento básico, tá? Cidade muito tranquila, segurança, gente simpática. Por aí. O que você acha dessa cidade que deveria ter pra melhorar? Ah, já preparando alguma coisa pra mim. Pode falar, não é pegadinha, não. É, Ronaldo. 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 Uma se trancou lá pra não falar, hein? Sobrou você sozinha. Tem outra aqui atrás. Olha só. Ô, Michele, pode pegar. Michele. Ô, Michele. Não, eu tô fuxicando com as meninas. Não, ninguém me confia. 재밌ou esse vídeo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Pode, porque eu só vou ganhar o cara aqui. Não, não. Tchau.